Um lindo desenho, faça um desenho, Louie Louie, desenha um cachorro Onde será que está? Oi, Louie Oi, Louie Louie, Louie, se sou eu que você está procurando, eu estou aqui Oh, desculpe, olá, Yoko Olá, amigos Olá, Louie, olá, Yoko Vocês podem me ajudar? Eu perdi o cachecol que minha mãe fez para mim E eu preciso encontrá-lo de qualquer jeito Tudo bem, Louie, você pode contar com a detetive Yoko Vou procurar nas árvores e vocês, amigos, vocês procuram pelo jardim Tá bom Nada aqui E vocês, amigos, encontraram alguma coisa? Não Espere, Yoko Eu sei de alguém que pode nos ajudar, sabia? Não saia daí Eu já volto Mas, Louie, quem pode te ajudar? Além de mim Você precisa adivinhar Você é boa em adivinhação Ah, sim, pode ter certeza Eu vou desenhar Não me diga nada, Louie A detetive Yoko vai exuber o mistério Se bem que você podia dar umas pistas Certo, primeira pista É um animal Um animal? Entendi Hum, o que mais? Eu vou começar desenhando a cabeça Ele tem duas orelhas um pouco dobradas Assim Um animal com duas orelhas um pouco dobradas Mas é claro Hum, pode continuar Vou continuar Uma pequena linha para o alto da cabeça E um semicírculo para o focinho Bem assim Um focinho? Que coisa interessante Vou descobrir Hum, me dê outra pista, por favor Terceira pista Ele é bom de faro Duas orelhas, um focinho bom de faro Que animal estranho Vocês adivinharam? Sim, Yoko É um cachorro Ah, foi o que eu pensei Muito bem, amigos Agora eu vou desenhar uma linha curva para as costas dele E vou fazer um rabo comprido O que vocês acham que está faltando? As patas Eu pensei nisso É claro, Yoko Agora eu vou desenhar as patas Com dois riscos para as unhas E agora Os olhos O nariz E a boca Ele não é bonitinho Agora está na hora de Colorir Eu pensei nisso Tudo bem, amigos? Olá, cachorrinho Eu perdi meu cachecol Você pode me ajudar a encontrá-lo? É claro Mas antes de qualquer coisa Deixa eu dar uma cheiradinha em você Por que está fazendo isso? Ah, nós os cachorros Temos um olfato muito, 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 muito desenvolvido Posso encontrar qualquer coisa que você tenha tocado Só pelo cheiro Que você deixou Ele está ali Prontinho Minhas luvas Muito obrigado E ali também E ali Entendi As luvas Um gorro Louie Você por acaso Andou perdendo a cabeça também? Desta vez eu encontrei É ele Obrigado 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 E só, Louie Eu e o cachorrinho Formamos uma ótima dupla de detetives Você não acha? Para desenhar um cachorro Você começa com a cabeça e duas orelhas Depois passa um semicírculo para o focinho Você faz uma linha curva para as costas E depois você volta para o rabo Depois você desenha as patas No final de cada pata você faz as unhas E agora? Os olhos O nariz E a boca Prontinho Você pode colorir do jeito que quiser Eu sou o marrom Com manchas brancas Ah, espere Para onde ele está indo? Aqui está a sua bolsa, Louie Você foi embora sem rei Obrigado, cachorrinho Com o Louie Esquecido do jeito que é Vamos precisar de três detetives Para encontrar todas as suas coisas Vocês não acham amigos? Com certeza Até a próxima, amigos Até logo, Louie Até logo, Yoko Tchau Tchau